Oi pessoal! E aí turminha, estão prontos para começar uma nova brincadeira? Isso aí, lembra que nós falamos que hoje tem novidade? E que novidade! Depois de conhecermos os cômodos da nossa escola, nós vamos brincar nele? Isso, nós vamos brincar de gato Mia! E qual será a brincadeira? Gato Mia! É isso mesmo que eu estou feita, Ataleta! É isso aí! E temos presenças ilustres hoje? Sim, hoje temos convidados especiais, a Tia Elaine e a Tia Jana! Olha, nós iremos começar a brincadeira! E para fazer essa brincadeira em casa, com o papai de vocês, a mamãe ou o responsável que esteja com vocês, Vocês precisam de uma venda, mas só quem tem venda pode brincar? Não, não! Se você não tiver venda, pode fechar o olhinho assim, ó! Isso! E pedir para que eles se escondam e depois que eles se esconderem, você que está com os olhinhos fechados, vai escutar um barulho! Qual é o barulho? Miau! Um barulho de um gatinho! E nós vamos, pelo miado do gatinho, encontrar os nossos amiguinhos? É isso aí! Mas, para isso, Tia Jéssica, você precisa colocar a venda para nós nos escondermos! Ah, eu vou colocar! Não pode contar para ela, minha turminha, onde nós estamos? Não estou vendo nada, nada, nada! Turminha, observa aí! Onde que as minhas amiguinhas se esconderam? Vê se está todo mundo se escondendo bonitinho! Não pode sair do parque, hein? Gatinhos, posso ir? Miau! Vem, turminha, comigo! Vamos procurar aonde estão esses gatinhos! Gatuninha! Miau! Miau! Onde será que está esses gatinhos, minha? Onde será que elas foram? Gatuninha! Miau! Gatuninha! Miau! Estou escutando o gatinho por aqui! Gatuninha! Miau! A Tia Elaine! É a gatinha! Mas, Tia Elaine, está faltando duas gatinhas! Duas gatinhas! E vamos lá, turminha! Fecha os olhos! Fecha os olhinhos! Gatuninha! Miau! Gatuninha! Miau! Achei a Tia Jana, turminha! Mais um gatinho! Mas, está faltando uma gatinha ainda, né, Tia Jana? Está faltando? Hum... Espera aí, vou achar! Gatuninha! Miau! Gatuninha! Miau! Hum... Está nessa direção! Miau! Gatuninha! Miau! O barulhinho! Gatuninha! Miau! Achei mais uma gatinha! Turminha! Olha como é legal brincar de gatuninha! Dá para vocês brincar, né, Tia Tá? Isso! No ponto na casa de vocês, com o papai e a mamãe! Isso! Brinquem e registrem esse momento, tá bom? Envia fotinha no nosso e-mail! É isso aí, turminha! Tchau! Um beijo! Beijo! Tchau!